Existem videomakers e filmakers trapaceiros, eu confesso que esse título é bem chamativo e ao mesmo tempo muito polêmico e eu tenho em total ciência que eu tô conversando diretamente com videomakers e filmakers do Brasil inteiro afinal de contas o meu canal ele é público e totalmente nichado nessa área, então eu sei que eu tô conversando com vocês mas entenda que eu não tô insinuando que todos os videomakers e filmakers são trapaceiros eu apenas estou me referindo que existem pessoas com segundas intenções nesse mercado assim como existem em todos os mercados em si, posso dizer que existem advogados trapaceiros, existem vendedores trapaceiros mas eu não tô generalizando, entendeu? Mas Thiago, por que você decidiu gravar esse vídeo? Quais são suas intenções? Por que você tá falando sobre isso? Como que isso pode agregar a minha vida profissional, cara? Basicamente esse vídeo é um vídeo que eu posso passar experiências, eu gosto muito de conversar com vocês a primeira delas foi em uma reunião onde eu tava fazendo um briefing com um cliente, digamos assim, pra passar um orçamento e eu sempre tento ser o mais profissional nessas reuniões porque quando você passa firmeza pro seu cliente potência e confiabilidade, isso é o que mais importa e além de tudo um portfólio com qualidade o cliente ele te vê com respeito e nesse caso o cliente simplesmente tava cagando pra mim por mais que me esforçava, ele tava meio que disperso aí eu perguntei pra ele se ele já havia trabalhado com outro filmmaker, videomaker e se ele já havia tido experiência com alguma coisa dessa área e ele falou que eu era o quinto videomaker que tava tentando fazer trabalho com ele ou seja, que tava tentando realizar trabalho com ele, né? fechar o trabalho com ele e os quatro videomakers antigos simplesmente vendiam o mundo pra ele e entregavam uma coisa da miséria, digamos assim, um vídeo muito ruim ele me mostrou os vídeos, realmente não eram vídeos de qualidade era uma coisa muito simples e muito, como que eu posso dizer, antiga, digamos assim aí eu fiquei tipo, cara, como que você pagou tanto num vídeo assim? e por aí vai mas no final das contas eu mostrei pra ele que eu era diferente que eu trabalho com qualidade sempre, qualidade do que quantidade fechamos, fizemos vários trabalhos até hoje fazendo, então tá tudo certo a segunda lição foi com um colega meu que contratou outro videomaker eu simplesmente não consegui atender ele, então eu falei, cara, vê outro aí e não vou conseguir te atender e ele me perguntou se era normal um videomaker bloquear ele por pedir alteração no projeto aí eu fiquei tipo, não, não é normal geralmente um videomaker oferece três alterações e o restante pago ou qualquer alteração pago dependendo do nível de complexidade do projeto e o que acontece? esse meu colega me explicou que esse videomaker bloqueou ele porque segundo esse mesmo videomaker o meu amigo tava denegrindo o seu lado artístico quando ele pediu pro videomaker alterar uma cena do vídeo, entende? aí eu fiquei tipo, caraca, o cara se queimou por trocar uma cena tava sendo pago, quando o empresário paga você ele não tá simplesmente pagando só o seu lado artístico ele tá pagando pra você solucionar um ruído uma dor, simplesmente, principalmente uma dor que esse cliente tem, entende? mas que tipo de lição eu posso extrair dessas experiências? a primeira delas você não deve se preocupar se existem videomakers, trapaceiros ou não você tem que dar graças a Deus que existem pessoas baratezas com serviço ruim ou algo do tipo, né? afinal de contas o mercado audiovisual é um pouco carente dessas questões porque quando você pega um cliente que já foi lesado por um desses clientes, cara eu tenho total certeza que esse cliente vai dar muito mais valor em você do que ele daria em você se ele não tivesse sido lesado se você for uma pessoa honesta, uma pessoa que entende do assunto entrega uma coisa de qualidade esse cliente vai se sentir confortável com você e vai dar muito mais confiança, entende? claro que existem pessoas cabeça duras aquelas pessoas que, além de ser cabeça dura e ser lesada direto é ignorante em achar que todo filmmaker é assim a segunda delas é a questão do lado artístico, cara o lado artístico ele é muito importante sim eu acho que é aquilo que te faz crescer aquilo que te faz passar a sua própria visão do mundo mas entenda que não é todo trabalho que você vai pegar que você vai conseguir colocar aquele color grading aquela música, aquele corte, aquela sequência o seu lado artístico em geral uma coisa que eu lembro no começo que eu vi é que todos os influenciadores, todos os videomakers famosos sempre postavam nas redes sociais os trabalhos top deles os trabalhos de superação, de evolução e por aí vai mas entenda que rede social, cara é uma coisa que eu escolho o que você vai ver você só vê a pontinha do iceberg por exemplo, você vê eu postando foto viajando você vê eu postando vídeo no YouTube com qualidade top eu trocando de lente, eu fazendo um monte de coisa mas você não vê os trabalhos simples que eu faço você não vê o tempo que eu fico perdendo editando os vídeos você não vê a crise de ansiedade vindo porque tem conta pra pagar então é uma coisa que simplesmente a gente não vê e tá tudo bem, é a vida mas não se deixe enganar porque tudo que parece muito bom às vezes não é tão bom assim resumindo o vídeo, você pode ter a possibilidade de pegar clientes com dores muito profundas e você tem que saber se comportar, identificar como você vai solucionar essas dores se você pega uma pessoa lesada tenta achar um jeito de mostrar pra elas que você é uma pessoa diferente seja com um portfólio de qualidade o jeito de se comunicar mostrando um trabalho grátis pra aquela pessoa pra mostrar realmente que você é um trabalho de qualidade segunda o lado artístico às vezes nem sempre vai ser necessário em certos trabalhos e quando o cliente ele pede pra você alterar alguma coisa não é porque simplesmente você fez um vídeo ruim é porque simplesmente ele tá pagando então tudo bem, se fosse um trabalho autoral onde você impõe as regras você disponibilizou alguma coisa de graça aí é a tua visão aí é o seu lado autoral é o seu lado artístico, entende? então é isso se vocês gostam desse tipo de conteúdo comenta aqui embaixo fala se você já teve alguma experiência com esse tipo de coisa eu acho que é legal a gente se comunicar e trocar umas ideias porque sempre é bom entender o que já aconteceu pra tentar corrigir com a gente se preparar, digamos assim e também se inscreve no canal ativa o sininho de notificações dá um like nesse vídeo se inscreve aí porque dá trabalho fazer vídeos semanalmente eu perdi semana passada de postar mas essa semana tem dois vídeos gente, espero profundamente que vocês estejam bem realizando seus objetivos afinal de contas isso é o que mais importa é nóis